3 coisas que não te contaram sobre a faculdade 1. Leia os livros que os professores recomendam Sinto muito, mas só assistir aula não é o suficiente 2. Nota não vai definir se você é um bom profissional ou não Se você estuda e trabalha, provável que você não vai ter tempo de fazer resumo lindo igual na escola Foque em colocar as coisas em prática Isso que vai te fazer ganhar dinheiro E é por isso que você faz faculdade E 3. Não precisa levantar a mão pra pedir pra ir no banheiro Eu fiz isso no primeiro dia de aula e passei vergonha Não recomendo